Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos de doramas com encontros às cegas. Muitas vezes somos surpreendidos por pessoas que se encontram devido ao arranjo dos pais ou amigos. Uns vão porque querem, outros são quase forçados. E assim nos deparamos com cenas divertidas deles tentando espantar os pretendentes. Neste vídeo, separei doramas que você não pode deixar de assistir e vão te ajudar a escolher seu próximo dorama. Se você é viciado em dorama assim como eu, já deixe seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ative o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1 – Pretendente e Surpresa Este dorama é um dos meus romances favoritos dos que foram lançados este ano. Ficava ansiosa esperando cada episódio e rapidamente já assistia. A protagonista tem uma queda por uma amiga há muito tempo, porém ele possui uma namorada. Ela trabalha muito, é super dedicada, mas é um pouco esquentadinha. Depois de se meter numa confusão e precisar de dinheiro, aceita ir no encontro às cegas no lugar de sua melhor amiga por dinheiro. Ela fez isso outras vezes para ajudar a amiga. O objetivo é ir no encontro e ser rejeitada. Para isso, ela não mede esforços para espantar o pretendente. Mas o que ela não esperava é que o encontro será com o CEO da empresa em que trabalha. E esse pretendente parece gostar de suas loucuras. A empresa pertence ao avô do protagonista. Ele quer a todo custo casar o neto e por isso o obriga a frequentar encontros às cegas. E muitos encontros do tipo que mal sobra tempo para ele fazer qualquer outra coisa. Para acabar com todos estes encontros que já estão sendo desgastantes, ele decide se casar com a próxima mulher que aparecer. E neste caso, é justamente a protagonista. Logo no primeiro encontro, ele a pede em casamento. Depois, começa muitas cenas de perseguição e o surgimento aos poucos de um amor. Mas vocês lembram que ela estava fingindo ser a amiga? Pensa na confusão que isso vai dar. Número 2. A vida secreta da minha secretária. A protagonista trabalha duro para sustentar a família desde a morte de sua mãe. Trabalhou durante um ano para o protagonista e por isso conhece bem e consegue prever algumas situações. Mesmo assim, foi demitida, pois devido a um problema do passado, ele não costuma manter as secretárias por muito tempo. Após um acidente, o protagonista desenvolve prosopagnose, ou seja, cegueira facial. E por mais louco que seja, ele está conseguindo reconhecer apenas a ex-secretária. Então, ele implora para que ela volte para a empresa e lhe auxilie a reconhecer as pessoas. Certo dia, ele deveria ir no encontro às cegas agendado por sua mãe, com Verônica. E ela não comparece. Então, dando uma despertinha, a protagonista aproveita a situação de cegueira facial do chefe, finge ser Verônica para comer comidas boas e de graça. Sem saber que sua acompanhante é a secretária, ele acaba se apaixonando por ela. E chega um momento que até ela fica confusa sobre quem é. Quando Verônica descobre dar um ponto final nessa situação. A protagonista é uma mulher gordinha. Ela descobre na véspera de Natal que seu namorado de 3 anos estava lhe traindo. Eles terão um rompimento escandaloso no salgão do hotel. E foi testemunhado pelo protagonista, o filho do dono do hotel, que estava no encontro às cegas. Ela foge e, sem perceber, entra no banheiro masculino. O protagonista lhe ouve berrando e bate na sua porta. Ela é uma confeiteira que estudou na França e está desempregada. O protagonista está cansado de sua mãe incomodá-lo para ir a encontros às cegas. E propõe ao protagonista que entrem num contrato de namoro, para tirar sua mãe de cima dele. Ela concorda sob algumas condições. E se torna funcionária do rapaz. Na medida que convivem, sentimentos começam a surgir. Tem um recadinho para você na descrição deste vídeo, deixei o nome e onde está disponível cada um dos doramas para assim facilitar sua procura. Agora vamos ao número 4. Casamento não namoro. Esta é uma comédia muito refrescante de se assistir. O protagonista é um rico cirurgião plástico bem sucedido que não quer saber de casamento. Ele acredita que não precisa de ninguém e que precisa apenas dele mesmo. Porém, sua família está insistindo para que ele se case. E para tirar seus pais do seu pé e acabar com os encontros às cegas arranjados por eles, ele traz propositalmente a protagonista para casa com ele. Para conhecer seus pais e fingir ser sua noiva, pois estava certo de que eles não aprovariam ela. Ela concorda em participar do fingimento, pois está começando a perder as esperanças de encontrar um amor de verdade. Depois de todos os seus relacionamentos que se tornaram fracassados. Os protagonistas têm uma química fantástica. Desde quando brigam, no estilo não aguento mais você, até que o casal falso se torna real. E se amando. Número 5. Ela e o marido perfeito. A protagonista é uma advogada super focada em sua carreira, que ao ingressar no escritório de advocacia que tinha como um dos pré-requisitos ser casada, inventou um marido. Por dois anos, todos acreditavam que ela era casada. E inclusive mantinha uma foto de seu marido em sua mesa. Mas algo inesperado aconteceu, e o homem da foto aparece durante um evento da empresa, e como todos o conhecem como seu marido, ela fica numa saia justa. A protagonista não conhecia o garoto. Ela encontrou sua foto e dados do perfil na internet, e agora os dois entram num relacionamento por contrato. O protagonista vem sendo pressionado por seus pais para se casar. Tem ido a diversos encontros às cegas, e acha defeitos em cada uma das pretendentes. Cansado do filho em casa, a mãe lhe expulsa e bloqueia suas contas bancárias. O protagonista é ótimo com números muito organizado, e gosta de levar uma vida simples, e sem preocupações. Trabalho de casa não ganha muito, mas ganha o suficiente para viver, visto que ele não tem grandes ambições. Na medida em que vão convivendo, e se conhecendo melhor, sentimentos vão surgindo. Número 6. A Juventude de Maio Em 2021, é encontrada uma ossada, e nós somos transportados a 1980, que é onde se passa a maior parte da história. O protagonista entra na faculdade de medicina com excelentes notas. É um músico. Seu pai é muito autoritário, e ele é visto como a ovelha negra da família. A protagonista é uma enfermeira que quer terminar seus estudos no exterior. Tem um coração enorme, e às vezes esquece de si mesma. Não tem uma relação muito próxima com a família. Sua melhor amiga é Suhaian. Elas se conhecem desde a infância. Ela é envolvida com protestos, mas não é muito bem vista. Pois, por ser filha de uma família rica, os outros participantes ficam com um pé atrás com relação a ela. Para abafar os rumores envolvendo seu filho, o pai autoritário do protagonista quer arranjar seu casamento com Suhaian. Mas ela não está muito interessada, e pede a melhor amiga para ir nos encontros no seu lugar. E como a protagonista precisa de dinheiro para os estudos, ela resolve ajudar a amiga. E na medida que se conhece, vão se apaixonando. Porém, as coisas não serão tão simples ao nosso casal protagonista. Número 7. Mais que amigos. A protagonista passou os últimos 10 anos apaixonada pelo mesmo cara. Ela se confessou duas vezes, mas em ambas não teve sucesso e foi rejeitada. Assim, os dois seguiram suas vidas, que ao longo dos anos geraram uns encontros entre eles, mas seguiram como amigos. No momento, um novo garoto aparece na vida da protagonista. E o protagonista começa a perceber que todo este tempo, ele tinha sentimentos pela garota, mas não sabia. Ela trabalha como calígrafa, faz itens personalizados e os vende na internet. Ela se apaixonou pelo protagonista assim que o conheceu ainda no ensino médio. O protagonista é um cara legal e bonito que trabalha como um fotógrafo de viagens. Ele passou alguns anos estudando nos Estados Unidos e sentiu falta da garota, mas acreditava que seus sentimentos eram apenas de amizade. Ao vê-la com o outro, ele fica frustrado e com ciúmes. E ao descobrir seus novos sentimentos, ele decide provar que é sincero. Teremos dois homens lutando pela atenção da protagonista. Número 8. O mais doce segredo. A protagonista é uma estudante de pós-graduação em psicologia. Ela não conseguiu realizar seus sonhos de continuar seus estudos, pois a família se opôs. Seu pai queria que ela se casasse antes de completar 28 anos. Ela tinha acabado de terminar o relacionamento e a pressão do pai a fez detestar casamento. Ela vai descobrir que possui um distúrbio emocional e resolve fazer coisas aleatórias. O protagonista é como o irmão mais novo para ela. Ele é 6 anos mais novo e ofereceu para ajudá-la. Ela ainda vê ele como um garoto tolo de suas memórias. Ele traz calor e luz para iluminar o mundo da garota. Mais tarde, eles acabam se transformando num casal. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar desse tema. Esta é a nossa lista de indicações de doramas com Encontro às Cegas. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas nesse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva para ajudar nosso canal a crescer. Não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho